e nós vamos aqui mais uma vez trazendo para vocês em 2011 Turbo X né agora é a vez da em 2011 tá trouxemos da última vez a versão do 10 né dos 10 pro e home né a versão 22 h2 e hoje nós vamos trazer essa versão aqui beleza e antes a gente conferir a versão a gente vai ver aqui no gerenciador o consumo dessa Isa apesar de ser em 2011 o consumo aí tá ótimo né Olha só como está o consumo né então para eu não perder aqui galera eu vou dar um print aqui né para não perder o consumo né e tá muito legal certo apertar aqui o botão print ao preto não instalei mas tudo bem então galera tá aqui é o consumo pronto já tirei o print o consumo aqui que vocês estão vendo 37 né de processos e utilização de CPU beleza agora vamos ver agora o e a versão e do mais R vamos digitar um e ver a win ver o em ver certo Olha só 21h2 e 21h2 e o sistema é operacional 22000 ponto 1335 e é o Windows Pro e também temos o home tá e na hora da instalação vai ter duas opções para vocês escolher tá certo deixa eu tirar e bica aqui para vocês ver melhor imagem né porque eu estou com a bica deixa eu tá removendo ela aqui no clique beleza agora nós vamos ver aqui as ferramentas aqui se você tem ferramentas aqui eu vou digitar é aqui aqui pelo menos aqui não tem né mas tem aqui ó não sempre nessa pasta lembrando que foi editada pelo gredson lima tá certo temos aqui a limpeza de disco essa ferramenta para limpar o disco perto quando ele tiver cheio aí né então ele vai estar fazendo uma varradura beleza aí você iniciar limpeza ele vai fazer a limpeza beleza agora vamos assim ver aqui aqui os antivíduos ok as pescai banda free aquele aquele de de praxe já né do o gredson nesse princípio e coloca esses daqui tá rapaziada sempre são serão esses tá temos navegador também navegador aqui ó para você escolher Firefox e Zine Jet é de Chrome Chrome e Brave tá é aqui ó 7 zip e o enrata para você ver se você tá descompactando e mais detalhes pessoal tá deixando aí nos comentários aí beleza ou na descrição do vídeo provavelmente nos comentários tá para você saber mais o que foi feito nessa versão lembrando o aplicativo do Facebook aqui ele não vai estar funcionando mas na próxima na próxima edição aí pessoal do grande soninho ele vai estar trazendo ele mesmo promete tá trazendo tá que esteja rodando com o Facebook tá bom depende da sua máquina ele vai identificar a internet tá no caso da minha máquina é funcionou né aqui no caso aqui dessa máquina virtual não tá mas você usa o 3dpnet tá bom eu tenho uma forma de formatar sem o pendrive tá você consegue deixar também ali dentro do pendrive que eu chamo de virtual os seus backup ali né suas arquivos ali importantes né como 3dpnet né para poder funcionar internet ou você pode deixar dentro do próprio pendrive tá 3dpnet né você já deixa salvo lá guardar no pendrive depois que você criar o arquivo voltável né então vamos ver aqui o consumo né já já enrolei muito consumo aqui pessoal não não digo consumo o espaço em disco tá tá corrigindo minhas palavras espaço em disco é 4gb.77 4gb.77 4gb está sendo consumido aí tá bom o espaço em disco agora vamos ver o tamanho da isla Isa é 1,87 giga tá então tá aí pessoal é mais muito boa tá tá dependendo do seu aparelho vai ficar bom né ele vai muito também de aparelho né de placar mãe né essas coisas assim componentes aí do seu computador talvez roda até melhor por ser mais computador atualizado se eu vou mais antigo talvez sim talvez não dever vai varia né mas geralmente faz isso assim ela roda até o que é em PC antigo tá então 1,8 então é isso galera temos essa versão aí para vocês usar tá tem muito processo porque se você for baixar aquela senha edição você vai ter muitos processos para reduzir e essa que já vem com o processo reduzido aí para você tá tá usando aí beleza e aqueles temas aqueles temas para você tá curtindo aí né eu eu mesmo ser sincero tentar ver aqui os temas aqui que eu indo os 11 para mim né eu nunca aqui personalizar a mesma coisa eu pensei que não ia conseguir chegar aqui diferente né e aqui os temas aqui ó é tem esses dois aqui e com esses dois temas aqui para você escolher ficar nesse esse daqui e aí é bonito também ó e é isso galera se vocês gostaram com parte curte né curte desse seu like tá você quer ajudar alguém compartilha aí beleza ajudar alguém aí peço a vocês para deixar o like para que esse vídeo seja mais recomendado tamo junto grande abraço obrigado a todos valeu